Pergunta a você o seguinte, qual comportamento hoje você acredita que tem impedido você de atingir os seus objetivos de vida? Certamente esse comportamento, independente de qual seja, não nasceu com você. Ou seja, nós não nascemos assim, nós aprendemos a nos comportar assim, baseado nas nossas experiências de vida. Mas o que me leva a ter o comportamento? O que me impede de colocar a informação em prática? As tuas crenças, elas têm determinado todos os teus resultados. Repete isso pra gravar. Todos. Uma crença é algo que você acredita. Se você acredita em algo, isso é uma verdade pra você. E as tuas verdades, as tuas verdades, elas vão balizar as tuas escolhas, as tuas decisões e os teus comportamentos. E isso tudo gera o que? Resultado. O que formatou as nossas crenças? Tudo aquilo que você viu, tudo aquilo que você ouviu e tudo aquilo que você sentiu. Entre o acontecimento e a crença em si formatada, no meio, esta lacuna tem um grande diferencial, o significado que você deu pra sua vez.